A Cerâmica Gomes de Mato tem dialogado com diversos parceiros em diversos setores e tem buscado estratégias de desenvolvimento socioambiental aqui para a região. Dentre esses parceiros, nós destacamos a ONG Aquazes, que trabalha com o manejo do Soldadinho do Araripe e que tem apoiado nossas ações. E a visitação dos observadores de aves que andam aqui na região é acontecendo justamente na área que não podia acontecer dentro dessa unidade de conservação. Então, a gente tentou encontrar uma forma de transferir essa atividade para um local que tivesse o mesmo potencial. Próximo a essa área, dessa zona intangível da floresta, existe a Fazenda Pau d'Arco, que é justamente da cerâmica e nela nós encontramos o espaço para promover a atividade de observação de aves. O plano de manejo ele entra dentro de uma estratégia que a cerâmica teve há mais ou menos sete a oito anos, quando nós pensamos em mudar a nossa matriz energética, certo? Essa matriz energética não era renovável e com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, da Fundação Araripe e demais parceiros, Eles mostraram para a gente que o plano de manejo florestal da vegetação nativa era um alternativo viável para a cerâmica. A cerâmica, quando ela deu início ao seu trabalho sócio-abietal, ela começou a perceber que o trabalho não se restringia só a estar dentro da empresa. Percebendo que aqui há uma vertente muito grande da parte de esportes, principalmente o futebol, Nós começamos a incentivar isso há mais ou menos uns cinco anos. O campo de futebol não é restrito à empresa, ele é uma atividade que está colada na cerâmica, mas é fora, para que também a comunidade que está no entorno acesse esse campo sem ter a dependência direta da cerâmica. O campo de futebol não é restrito, mas é fora,